Bom dia minha gente, eu estou aqui na rua Tonelheiro em Copacabana, na esquina da Marechal Mascarinhas de Moraes com a Tonelheiro. Então, a praia de Copacabana está nessa direção, aproximadamente 600 metros de distância daqui. Mas eu quero mostrar pra vocês essa rua, Marechal Mascarinhas de Moraes, mas antes, mostrar esse aqui, esse restaurante, o Peixe Vivo. É um tradicional restaurante aqui em Copacabana, muito bom, e ao lado tem um Empório 76, que é do mesmo dono do Peixe Vivo. De vez em quando a gente faz, toma o café da manhã aí, almoça no Peixe Vivo, tem um pastelzinho de camarão, que é delicioso, e um bolinho de bacalhau, também muito bom. Mas vamos subir aqui a Mascarinhas de Moraes, e eu vou mostrar pra vocês essa rua bem legal aqui em Copacabana, é uma rua que também sem saída. Essa aqui é a rua Conrado Niemeyer e tem um vídeo meu, dessa rua. Olá meu amigo, tudo bem? Esse prédio aqui é o muro do Sagrado Coração de Maria, o colégio. Caramba, que calor, meu Deus. Pega aquela sombrinha ali, ó. Pega aquela sombrinha ali, ó. Porra, deve estar fazendo uns 50 graus aqui na cabeça. Malandro do céu, o que que é isso? Caraca, eu não vou subir essa escada não, tá doido? Aqui é o radar, é o clube radar. Eu acho que ele é tipo um mandalto, sabe? Olha ali, clube radar. Caramba. Tinta. Olha ali. Olha lá. O que que é isso? Obrigada. Depois eu vou pegar essa quebradinha aqui. Eu não sei, eu nunca usei essa escada. Na verdade, vocês desculpem aí, eu tô ofegante pra caramba, aqui tá muito quente. A mascarinha de Moraes não é uma rua de passagem, que vocês estão vendo aqui que ela é, é uma rua sem saída, né? Então nunca, eu vou conhecer com vocês aquela, aquela escada na volta, olha que legal. Caraca que calor. Obra Social Parque, como que é? Não consigo ler, sem óculos de longe não dá pra ler. Mas é uma rua bem tranquila né? Esse larguinho aqui, pô, bem maneiro, igual aquele de ontem, que eu mostrei pra vocês. Parece que tá fechado. Aqui é uma obra social, mas parece que não tem ninguém aí. Vamos voltar? Vou voltar pra essa moça, ela deve ser uma oradora. Bom dia, essa obra social tá fechada? A senhora sabe? Parece que não tem ninguém aí, né? É, porque aí é casa das freiras. Madurco da escola? Ah, das quartas, é porque vai subindo. Isso, da escola. Tá, obrigado. Ah, é a do Sagrado Coração de Maria. Aquela, aquela casa ali do fundo. A moça falou que é a casa das freiras. Porque a escola vai subindo aqui por trás, entendeu? Aqui nessa direção. Vamos descer aqui essa escada agora. Ah, eu acho que já, eu acho que eu já usei essa escada uma vez. Não me recordo quando. Eu me lembrei depois dessa primeira quebra que eu fiz aqui. Vamos lá. Ó, retornamos para Marechal Mascarenhas de Moraes, quase no começo dela, depois daquela curva ali, a gente passa pela Cancela e chega na rua Tonelheiro, aqui é a escola, o Sagrado Coração de Maria. Coração de Maria Mas imagina morar lá em cima E todo dia ir na padaria comprar pão Aí é urso, hein Aí, gostaram da mascarinha de morais? O cachorrinho tá aqui ainda, cara Bom, eu vou encerrar o vídeo Que eu vou bater um papo com esse doguinho aqui Tonelheiro é a próxima Essa rua que tá passando os carros Barata Ribeiro é a seguinte Nossa Senhora de Corpacabana é a seguinte E depois Atlântica, que é a rua da praia Valeu, pessoal Um abraço